Me ajude com a gente, vai embora que é fechado Os lentes desesperados não sabiam o que fazer Quando tinha que atuar um jeito com ele levantando Chamou a meus amigos, quem quiseram é me vir Aquele peito riso e fazer os garantidos a se reivindicar Então foi feita a dimissão Não foi que parei com a gente, vai embora que é feita Como eu estou, eu não paro a limpação Eu já fui, eu não paro a limpação Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.